Música 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 Vai chocar, ó Somos os primeiros, então o negócio está mais light Música 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 Começou a complicar. Não dá zoom quando tá pra filmar, não dá zoom, só pra tirar foto. Não dá zoom, não dá zoom. 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 Não dá zoom. Não dá zoom, não dá zoom. Não dá zoom, não dá zoom. 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 Não dá zoom.